A história da cantora autista Sia. Sia Kate Zobeli Furler, conhecida como Sia, nasceu em 18 de dezembro de 1975 em Adelaide, Austrália. Filha de pais artistas, a música sempre esteve presente na vida de Sia. Seu pai é um músico chamado Phil Coulson e sua mãe, Loene Furler, é professora de artes. Ela iniciou sua carreira em meados dos anos 90 em uma banda de S de jazz chamada Crisp. Permaneceu na Crisp até 1997, quando a banda encerrou as atividades. Sia então decidiu partir para a carreira solo, lançando seu primeiro álbum, Only Si, em 1997. Em paralelo, a cantora participou do grupo 07, depois que se mudou da Austrália para a Inglaterra. Neste período, ela também fez segunda voz para a banda britânica Jamiro Kai. Seu segundo disco veio em 2001, é a Linhas Difficult e na sequência Sia lançou, Color The Small One de 2004, Lady Croação 2007, Some People Have Real Problems, lançado em 2008, We Are Born 2010 e Best Of de 2011. O reconhecimento da artista surgiu ao compor sucessos para grandes artistas, como Diamonds, de Rihanna, e Priri Hurtis, de Beyoncé 3. Dona de hits consagrados, como The Greatest, Chandelier, Big Girls Cry e Elastic Heart. Sia enfrentou períodos de turbulência até encontrar o caminho do meio entre a sua saúde mental e a fama. Mesmo com muitas dificuldades, Sia não desistiu da música e, com seu jeito irreverente, conquistou o seu merecido lugar. Tchau, tchau.